jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo da cobertura do conteúdo aqui no dia 6 de março e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês e vamos logar, faltam alguns segundos pra virar 15 horas pra gente cobrir o conteúdo nessa segunda-feira deve vir DME repetível, deve vir algum DME de algum jogador dessa promo então vamos ver, vamos ver o que vai rolar acabou de virar 15 horas ontem saiu um DME de Hero, que é 300 mil pra você fazer e é um player pick quíntuplo de Hero 87+, pode ser Hero básico ou Hero da Copa acho que vale a pena arriscar, não é tão difícil, é um time 8-4, 8-5 e 8-6 a gente tira bastante 84... tem pacote Prime Gaming, é isso? a gente tira bastante 8-4 nos packs, então fica mais ali pelos 8-5 e 8-6 mas tem carta de objetivo, tem carta em DME preso de forragem 86, tem até 88, então acho que vale a pena todo mundo arriscar e se tiver alguém aí com Hero também pode mandar o SharePlay, a gente fez já uns SharePlays de manhã mas se tiver alguém com Hero pra abrir agora pode mandar pro Pelegames9-3 que a gente consegue abrir alguns pelo Share e saiu um titi ontem também ele veio por um time 8-3 e 8-5 e acho que vale arriscar pela chance dele upar ali dois, talvez três é uma carta bem boa, é francês eu não acho que seja caro eu acho que ele se encaixa na meta pela defesa e físico alto e pelo pace decente e ainda melhor que ele pode ter com upgrade agora querer fora de posição, hein eles falaram mesmo que essas cartas fora de posição iam vir durante o ano todo até fora da promo, né 5-3 1-79 média-média é uma carta curiosa, né porque ele joga dos dois lados e pelo meio como atacante isso é bom pra montagem de elenco, bem bom ele é 5 de finta, o que é bem bom porém ele é 3 de perna ruim, média-média que não é ideal e nos números ele é bem bom em algumas coisas e bem ruim em outras, né tipo, ah, nos dribles ele tem uma agilidade e um equilíbrio fantástico mas tem uma reação e uma frieza muito ruins a finalização dele é boa mas a força do chute-chute de longe é muito ruim o fôlego dele é bom mas o físico dele é fraco e os passes dele são ok são bons ele tem o firula são dois times um time 8-5 pelo Daniel Kofi Kierê ele é de Gana do Freiburg não tem como ele ser tão caro, né, chat? porque a finalização e os passes dele não são bons ele não se encaixa totalmente na meta ele não dá link é muito difícil de você dar uma dupla do Freiburg uma dupla de Gana é menos difícil mas ainda é difícil não tem como esse cara ser eu abri crente que ia ser um time 8-2 e 8-3 igual os outros do EMS não, o Mané é de Senegal, é o Mané não dá link o de Gana ali tem o Esian, que é ídolo, né deve ter um jogador ou outro que eu não tô lembrando que é de Gana o Abedi Pelé, acho que é de Gana, né mas o Mané não, o Mané é Senegalês o Mané é só dar link nele de Bundesliga, né mas não dá mais nenhum link sei lá, eu não acho que esse percebeu já certo, viu de verdade, chat acho que ele tá errado e muito errado, na minha opinião mais alguma coisa que saiu aqui? isso já tinha saído o décimo segundo jogador veio hoje por um mega pacote raro pacote de 55 mil moedas são 30 itens ouro raro jogador consumível, etc, etc um time 81-31 de entrosamento então tentem fazer com o inegociável e fiquem de olho nos pontas ME, MD, PD e PE porque pra você conseguir 31 de entrosamento você precisa obrigatoriamente ter todos os jogadores na posição 10 jogadores na posição vão te garantir 30 mas aí o outro se ficar fora da posição não vai te dar o último ponto que você precisa então vai precisar todo mundo vai precisar de um PE, um PD um MD, um ME ou logicamente mudar a posição de algum jogador pra essa posição, né então talvez suba essas posições talvez suba zagueiro porque são 3, né e aí links nacionalidades e ligas mais batidas tem máximo 4 jogadores de uma liga mínimo 3 de um país então jogadores de nacionalidade grande mas que jogam na liga fora de sua nacionalidade por exemplo o Smalling que é um inglês que joga na Itália esse tipo de jogador é o jogador que vai subir porque é o jogador que as pessoas vão buscar elas vão querer fazer isso aqui uma nacionalidade só e vão buscar pela limitação de máximo 4 jogadores da mesma liga essa nacionalidade em ligas alternativas máximo 4 clubes agora que mano máximo 4 clubes com máximo 4 jogadores da mesma liga ou seja você você vai botar 3 clubes das 3 ligas diferentes e você vai poder colocar um clube a mais ou seja duas das 3 ligas que você usar você vai ser obrigado a colocar 4 caras e ainda 81 de classificação isso é bem impossível de fazer sem ir ao mercado você só vai conseguir fazer isso sem ir ao mercado se você tiver com o clube muito lotado se você não roda se é aquele cara que abre todo o pé que tem duplicado que você já tem em todo mundo se você não tem não tá com o seu clube lotado você vai ter que recorrer ao mercado e o mercado vai ficar doido assim os preços né por causa desses requerimentos porque máximo 4 clubes é insano eu nem sei se vale realmente por um mega pacote raro tá o escolha de jogador 78 mais é uma escolha tripla player pick 78 mais eles estão segurando bem as melhorias repetíveis esse ano você vê que a gente já tá em março e eles ainda estão insistindo em 78 mais que as pessoas falam melhor que nada lógico mas a maioria dos fifeiros já esperam player pick 80 mais tudo depende de como vier isso aqui se na prática ele for um 80 mais e ele for triplo talvez ele no retorno seja até melhor do que um duplo 80 mais que é o que tinha antes agora a gente vai ter que testar pra saber isso aqui qual que é o requerimento mesmo que eu saí sem olhar é qualquer jogador ouro isso é bom são 11 jogadores ouro pode ser raro pode ser comum pra rodar duplicado isso é legal e aí o hero que é o que veio ontem nos ídolos não veio nada beleza nos objetivos isso aqui tudo já tinha a gente já tinha olhado já tinha falado e aqui também cara eu acho que é isso de conteúdo porque o melhor estilo de entrosamento que eu não falei porque ele é eu não quero ir pro futbin acho que o melhor estilo de entrosamento pra ele jogar na ponta vai ser um falcão que é a posição da carta dele se você for utilizar ele como centro avante eu utilizaria um marksman acho que ele fica bem bom com o marksman pra centro avante bem bom dentre os estilos é o que fica melhor pra ele mas não que ele fique tão bom assim porque eu acho que ele ainda vai pecar em algumas coisas mas o marksman vai corrigir essa reação controle de bola condução dele maximizar mas não vai maximizar a frieza e vai maximizar a finalização força do chute se não me engano o chute de longe também acho que o marksman só não vai aumentar o posicionamento no ataque 86 posicionamento no ataque é bem ruim pra centro avante então é muito complicado o preço desse cara muito fora não vale a pena fazer mas a gente faz o review aí pra quem quiser fazer e é isso né então obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino e um abraço